Somente agora você é verdadeiramente capaz de amar, do contrário, é apenas um truque de abrate sésamo. Eu te amo, significa... Acredite você ou não, naquele momento, eles se fazem acreditar em você, porque eles também precisam de algo, você também está precisando de algo. Não é? É como, você sabe, ali babá e os 40, abrate sésamo, significa que se abre. É assim mesmo, eu te amo, significa que muitas coisas se abrem. Agora, ao fazer isso, eu não estou dizendo que é certo ou errado, essa é a maneira que as pessoas levam a vida, não há nada nisso, mas ao fazer isso, a verdadeira possibilidade de conhecer um sentimento intenso de amor dentro de si está perdida. Você está aqui constantemente procurando o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar daquela pessoa. Isso é uma trapaça. É chamado de caso de amor. Mas é uma trapaça. Mas se você estiver extremamente extasiado por si mesmo, quando estiver com as pessoas, vai ser sobre compartilhar o seu êxtase. É sobre, se elas não estiverem tocadas por isso, de alguma maneira, tocá-las com isso, ao invés de ver o que você pode extrair delas. Todos os fundamentos da sua vida irão mudar. Sim e não, no sentido de que não é a sexualidade que a limita, mas a excessiva identificação com o físico que a limita. Então, não é a sexualidade em si que se torna uma barreira, mas o apego ao físico que ela cria, que definitivamente se torna a barreira? Essa pergunta vem de certa quantia de fragmentos, as fofocas que você ouviu sobre como você poderia assimilar seu próprio sêmen e elevá-lo para a sua possibilidade mais alta. Sim, é verdade. Ao mesmo tempo, não é por causa da abstinência que alguém consegue isso, é por internalizar suas energias que você consegue isso. Não é simplesmente que alguém está se abstendo de sexo e, de repente, suas energias estão todas organizadas e estão se levando. Isso não é verdade. Se as suas energias se organizam e começam a se levar, a necessidade da sexualidade pode evaporar para você, mas isso não o deixa incapaz. isso não deixa você impotente, mas a necessidade desaparece. Não é mais uma coisa compulsiva. E não é apenas isso.